eu falei tudo bem tudo bem mitinho do banheiro que tem uma voz que não quer que pareça mas tá então galera a gente vai assistir a gente vai contar a história do meu canal bom o canal começou não tinha merda nenhuma a única coisa que tinha era o vídeo marcado com gostei mais nada até que eu aprendi a criar playlists com a minha irmã e daí eu criei com a playlists músicas e sons essa playlists exatamente essa foi então depois eu acabei criando mais foi isso até que eu aprendi abaixo até modelo meu canal é também é meu canal virou também aprendi a fazer com essa parte aqui mas o canal tinha tudo mesmo e até sobre tinha aqui eu uma hora pensei eu aprendi a baixar vídeo youtube para a gente trabalha até que eu baixei esse vídeo aqui em 1988 clássico e foi um dos vídeos favoritos do meu canal e esse vídeo ele pegou 56 visualizações e já o vídeo vira a tenda esse vídeo foi feito no dia 2 de 2 de julho de 2018 mas ele foi postado nesse dia que é 29 de agosto porque eu não sabia agora esses vídeos aqui eu fiquei postando no dia que vai sair jogando brinquentagem mas agora vamos ver os vídeos o vídeo em 1988 clássico era um vídeo muito bom já baixado olha o vídeo o vídeo original eu deixei o link aí como é muito antigo de como o filme de 1988 e o meme que eu achei é de 2012 caramba não era assim vira a tenda já era um vídeo mais tranq e eu dançando era eu dançando uma música do nicolas eu copiei ele é que matei por favor agora o vídeo agora o vídeo é que foi o meu primeiro vídeo a ser um dos melhores e esse vídeo aqui é um dos meus favoritos só que eu falei muito no vídeo porque ele comou feio agora agora o meu vídeo agora o meu vídeo agora o meu vídeo agora o meu vídeo de sonic parabéns esse vídeo foi um dos melhores vídeos do canal sem dúvidas o ter o vídeo especial 5 inscritos foi quando eu atingi 5 inscritos pela primeira vez que eu atingi 5 inscritos duas vezes eu fiz na verdade dois especial 5 inscritos só que o outro eu deletei porque eu achava muito feio então esse aqui especial 5 inscritos é um dos meus especial 5 inscritos agora esse vídeo aqui ó que eu fiz em japonês eu tava jogando sonic em japonês tava na casa da minha avó só pra te avisar pois esse vídeo do mar eu nem quero assistir porque apareceu uma coisa que eu não nunca vou mostrar no vídeo mario maker também só que pior ainda agora sonica de vencer parte de eles é sonica de vencer parte de eles agora o vídeo é na palma da bota é que tava fazendo muito sucesso essa coisa aí é a pena de dog que nem gostaria que pediu para eu fazer e depois só no vídeo de a pena vocês vejam os vídeos da athena esse vídeo aqui e mario na igreja que era uma continuação do vídeo do mario quarta parte da athena é só um vídeo brincando no cachorro também a gente vai ver o vídeo do nicholas que pediu só que pegou dois para reagir a um vídeo só não pode ser de vídeo esse aqui primeiro filme do mundo sinistro eu mostrando o primeiro filme do mundo que era sinistro esse vídeo aqui mobizen stickman esse aqui foi um dos meus testes de mobizen depois eu vi esse vídeo aqui stickman e esse vídeo ele foi feito por um motivo é eu gostava desse jogo stickman das malte então eu gravei esse vídeo depois eu fiz esse vídeo aqui react to isso aí olha lembrando que eu falei bostamente no mobizen por quê? porque nesse vídeo aqui mobizen eu simplesmente perdi o vídeo não tava sem os vídeos tava sem som eu fiz esse vídeo aqui react to minha voz tava do tamanho de um tá escutando alguma coisa? não tô não não tô não sempre que react vai ficar com cada um do saiu bem melhor ou minhoca saiu um pouco ruim mas saiu bem melhor também depois do vídeo é de um meme lá legal depois do vídeo memes meme que eu tava uns memes nem quando eu tô falando palavras trisalésimas um dos meus vídeos favoritos só que ninguém entendeu porque eu vou ler do you know the way? eu fiquei gravando um jogo bosta aí música do caizumaro é que ninguém tinha feito o novo game é eu gravou nesse jogo aqui eu pensava que tinha copiado o nicole nem copiei ele novo react caramba esse vídeo aqui ele é muito legal parte 2 vira a tenda também é muito legal né eu fui nicole que pediu tá nicole que pediu aí eu refido o vídeo de reagir nos vídeos dele porque ele tava muito bosta né eu fiz esse vídeo aqui as 3 melhores muskites zelda eu tava mostrando minhas 3 melhores muskites zelda mais música fã não funk fã fã quem joga zelda e ama não funk música feia e depois eu fiz esse vídeo aqui vira a tenda 3 que é um dos meus vídeos favoritos e mais bonitos eu fiz os vídeos aqui as vezes que eu quase morri e não era no jogo tá eu só contei minha história depois eu fiz o vídeo de a tenda 5 que era a parte 5 dos vídeos de a tenda depois eu fiz um vídeo de chikman diferente era de um jogo lá de chikman também depois eu fiz um vídeo de dinossauro que é quando você tá offline e você joga o jogo e por fim o especial dos inscritos like então dê like compartilhe se inscreva ative o sininho e nunca dê dislike se não tiver conta assista o resto dos vídeos e xablau